Corre um boato Que no capim mascado do meu boi A baba sempre foi santa e purificar Diz que eu rumino desde menininho Pra comer radinho a ração da estrada Vai, filho, vai defender o Brasil O Brasil te chamou Você sabe de onde eu venho Venho do morro, do engenho Das selvas, dos cafezais Da boa terra, do coco Da chopana, onde um é pouco Dois é bom, três é demais Venho das praias sedosas Das montanhas alterosas Do Pampas, do Seringal Das margens crespas, dos rios Dos erros e mares Bravios da minha terra natal Por mais terras que eu percorra Não permita, Deus, que eu morra Sem que volte para lá Sem que leve por diviser Se vê que simboliza a vitória que vira A vitória final Que é a mira do meu fuzil A ração do meu pornal A água do meu cantinho As atas do meu ideal A glória do meu Brasil A glória do meu Brasil Você sabe de onde eu venho É de uma pátria que eu tenho No roxo do meu violão Queria viver em meu peito Foi até tomando um jeito De um enorme coração Deixei lá atrás meu terreiro Meu limão, meu limoeiro Meu pé de jacarandá A glória do meu Brasil Que ideia brilhante desse caboclo aí de Maceió De fazer esse trabalho em cima Ele fez um trabalho grande O disco aqui Olha o trabalho aqui Mostra aqui É um trabalho bem grande Espera, deixa eu ver como é que está isso aqui Só de hinos De mais que uma roupagem Com uma interpretação De música normal brasileira De música comum Da nosso ritmo Vocês vão ver agora Que ele vai começar a mostrar outras coisas A gente vai ver isso aí Mas olha, você está de parabéns Essa ideia Eu não sou ufanista Só porque eu quero Porque eu tenho que nascer ufanista mesmo Eu gosto do meu país Desde sete anos de idade Viu cantando Minha Terra e tal E já vi que você também é um caboclo Para fazer isso aqui Precisa gostar muito desse país Eu caí nessa mesma esparrela Que você caiu De defender E amar o chão O chão aí eu já vim fazendo isso em Alagoas Eu já vim Esse trabalho surgiu por conta Do que eu fiz com o hino de Alagoas Lá em Maceió Com voz e violão Eu comecei a cantar o hino de Alagoas Em 2000 Faz dez anos Num show de forró Do lançamento do meu terceiro disco De forró E dentro do disco tem uma música Chamada Não há quem não morra de amores Pelo meu lugar É uma música que eu canto Alagoas inteira Onde eu falo dos personagens de Alagoas Maestro Fonfon Aurélio Buarque de Holanda Teotônio de Lela Zumbi Marechal Floriano Djavan Jararaca Fala-se de um monte de Alagoas Mas não fala-se de todos As pessoas reclamam Faltou fulano Eu digo olha só A lista telefônica Que é especialista nisso Não consegue contemplar todos Que deram a música E aí para cantar essa música no palco Eu introduzi o hino de Alagoas E aconteceu isso E começou a colar Que me trouxe Para esse projeto Porque quando você falou Um disco de hinos Casualmente Que eu digo assim Eu fiz um disco de canções Canções Por acaso São hinos Porque eu digo Hinos São canções Eu tenho até um exemplo Que eu uso sempre Que é assim Vamos pegar o hino na bandeira De Olavo Bilac E Francisco Braga E ai que saudade Da Amélia De Mário Lago E Ataúfo Alves Vamos trocar Os parceiros Vamos pegar o Olavo Bilac Fazendo o hino na bandeira Com Ataúfo O hino na bandeira seria assim Salve lindo pendão da esperança Salve símbolo augusto da paz Tua nobre presença lembrança Na grandeza da pátria Amélia nos traz A recíproca A recíproca A recíproca A de ser verdadeira Peguemos Francisco Braga O melodista De Olavo Fazendo a música De ai que saudade de Amélia De Mário Lago Amélia seria diferente Nunca vi fazer tanta exigência Nem fazer o que você me faz Você não sabe o que é consciência Não vê que eu sou um pobre rapaz E dentro dessa ideia sua aí O hino da república Como é que ficou? O hino da república Que é um hino Que as pessoas É o menos divulgado Dos quatro hinos oficiais É o menos divulgado Mas o refrão As pessoas identificam Seja um palio de luz Desdobrado Sob a larga amplidão Destes céus Esse canto rebelde O passado Vem remir Dos mais topes labéis Seja um hino De glória Que fale De esperanças De um novo povo Com visões E triunfos Embale Quem por ele Lutando surgir Liberdade 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 Abre as asas Sobre nós Nas lutas Na tempestade Da que usamos Tua voz Liberdade Liberdade Abre as asas Sobre nós Nas lutas Na tempestade Da que usamos Tua voz Do Ipiranga É preciso que o brado Seja um grito Seja um grito Sobre o município Liberdade 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 Abre as asas Sobre nós Das lutas Das lutas Na tempestade Da que usamos Tua voz As pessoas As pessoas conhecem mais isso aqui Liberdade 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 Por uma paixão violenta emoção Amar foi meu delito Mas foi um sonho tão bonito Hoje estou no fim Senhora Liberdade Abre as asas sobre o mundo Agora você vai apresentar esses caboclos que você trouxe aí Eu vou daqui para lá, que está mais perto A vista está curta Nordestino, eu vou dizer que é nordestino Que se eu não disser, ninguém vai saber Teu Marcolino Teu Marcolino Teu Marcolino é de uma cidade de Alagoas Chamada Colônia Leopoldina Também dessa cidade é Luiz Vanderlei Luiz Vanderlei O alagoano Luiz Vanderlei Parceiro de João do Vale Oh, dono é Antônio Bento No dia do casamento de sua filha Maria A letra original Matuto transviado na música Mesmo Luiz Vanderlei que cunhou para Maceió uma frase Que eu julgava que foi do domínio público Mas não, foi o Vanderlei que fez Oh, Maceió É três moleques, um homem só Oh, Maceió É três moleques, um homem só O senso recente não saiu ainda Mas eu quero ver como é que está essa proporção Já foi Então, Teu Marcolino Colônia Leopoldina Passei aqui para trás Everaldo Borges Se tem duas coisas que estão a paisana aqui nesse palco São os hinos que estão O nome do disco é Brasil Hinos à Paisana E Everaldo Borges também está a paisana Que é segundo tenente da polícia Ah, é apertado E sub, ele disse sempre que o sub é menos que o segundo Não sei Mas eu já Eu promovo ele logo Chegando para lá No cavaquinho Jacques Seton A cara e a beleza Não nega Não é isso E aí Jacques Hoje é meu produtor Quer dizer, eu feitiço virando ponto feiticeiro Eu produzi Eu produzi ele Ele agora é que me produzi Colado ali Parecidíssimo Tem que ficar sempre um tira-barba Elton Seton Eu posso dizer que a família Seton aqui hoje Tirando a família Santos e Silva É a maioria Na ponta Ronaldo Sou Cirino Na cidade Alagoana de São Braz São Braz que é o protetor da garganta Tem aquela coisa que quando está entalado Bate na Nas costas São Braz Aí tem lá uma marca de canjiquinha Lá no Nordeste Chamada São Braz É uma marca de canjiquinha O cara entalou O cara bateu nas costas Ele Canjiquinha Canjiquinha Não tem nada E o Ronaldo Criou a produção do programa Quando ligou para mim Olha, estamos emitindo as passagens Na última hora Eu acho que você digitou o nome errado aqui Esse Ronaldo Não seria Ronaldo Eu digo não É Ronaldo Se a pátria querida For envolvida Pelo inimigo Na paz ou na guerra Defende a terra Contra o perigo Com ânimo forte Se for preciso Enfrenta a morte Afronta-se lava Com fibra de herói De gente brava Bandeira do Brasil Ninguém te manchará Teu burro varonil Isso não consentirá Bandeira idolatrada Maldiva A tremular Onde a liberdade É mais uma estrela Brilhar Essa música Essa música que acabaram de fazer aí Você acabou de fazer com eles Eu tenho uma curiosidade Dos parceiros Dos compositores Guerra Peixe César Guerra Peixe Grande Guerra Peixe Grande maestro Da Academia Brasileira de Música Isso Porque a Academia Brasileira de Letras Ela é bem divulgada Mas existe a Academia Brasileira de Música Que teve divulgação Acho que zero Eu não sei quem é que está lá No marketing da Academia de Música Ou está tão ocupado Que não está divulgando a Academia Aí o Guerra Peixe Faz parte da Academia de Música E nesse disco dos hinos Eu consegui reunir a Academia Brasileira da Canção Ou seja ABC Porque tem cinco membros da Academia Brasileira de Letras E cinco membros da Academia Brasileira de Música Letra com música vira canção Então está aqui A Academia Brasileira da Canção E o autor junto com ele O autor O parceiro do Guerra Peixe Nessa música É um malagoano de São José da Laje Chamado Teófilo Augusto de Barros Filho Que pouca gente deve conhecer Mas é pai do Teo de Barros Autor de Desparada Junto com o André Esse caboclo aí Foi o caboclo que eu assinei O primeiro contrato na televisão com ele Porque ele dirigia a rádio Tupi E o Cassiano Gabus Mendes Saudoso Cassiano Dirigia a televisão E quando um ator passava Quando eu era figurante Eu tinha 22 anos Quando o ator Eles resolviam contratar esse ator Porque achavam que tinha futuro Acho que teve mais ou menos Eles achavam que tinha futuro Tinha que os dois concordarem Os dois diretores O da televisão Porque todos os artistas Assinavam para fazer rádio e TV Eu fazia muito rádio e novela Programa humorista de rádio E o Cassiano assinou E faltava o Teófilo E o Teófilo assinou também E foi então o primeiro Contrato que eu tive na televisão Foi assinado pelo Cassiano E Teófilo de Barros Filho O autor dessa música Dessa música O Teófilo bem que merece uma biografia E já vi que você tem informações suficientes Vamos juntar isso tudo para um canto só Esse disco vai levar para muita coisa As pesquisas vão continuar no limite Porque pesquisa é um bicho bravo Que se você bobear Você não faz mais nada na vida Uma coisa que puxa a outra Que leva a outra E tem uma coisa que ele botou Nisso aqui Que é muito curioso Sobre o hino nacional Que pouca gente sabe Que tem uma letra Naquele comecinho Na introdução Na introdução Você quer mostrar para nós? Mostra Detalhe Essa letra não é oficial Essa letra foi feita Por um paulistano Que é paulista que nasce aqui Paulistano que nasce De Pindamonhangaba Pinda Para os mais íntimos E ele chama Américo de Moura Marcondes de Andrade Isso foi feito No começo do século passado A primeira informação disso É uma publicação de 1913 Em cima da melodia Do Francisco Manuel da Silva A melodia do hino nacional Ela recebeu várias letras Ao longo do tempo Até chegar a letra definitiva De Osório do Quistarada Então essa letra De introdução Não é oficial Mas muita gente conhece Gente Ela foi divulgada De alguma forma E tal E ele Eu quando fui pesquisar Ele sendo de Pindamonhangaba Me deparo Com uma ilustre Pindamonhangabense Que se os versos Do Américo Marcondes Moura de Andrade Seriam os versos Menos conhecidos E divulgados Da música brasileira Lá Uma autora por nome Berta Celeste Homem de Melo Conheci muito Conheceu a dona Berta? Conheci muito Condensinha Ah é? Declamo o poema dela E qual foi Os versos Mais famosos E mais executados No Brasil Da autoria De Berta Celeste Homem de Melo Parabéns a você Você já acertou Parabéns A você Porque danado Aqui Ela que é o autor Eu levei no meu programa Ela Para cantar isso E falar isso É que danado Essa música tem quatro frases Isso foi um concurso Que o Almirante fez Na Rádio Tupi Em 1942 Cinco mil cartas Concorreram A letra brasileira De parabéns Ganhou aberta Só que a música Tem quatro frases Quatro versos Uma já sendo o título E nesses quatro versos A população Em sua maioria Comete Três erros Três erros Em quatro versos Você disse certo Parabéns a você Mas as pessoas cantam Parabéns pra você Então no título Já vem o primeiro erro Parabéns pra Aí na segunda frase Nessa Parabéns pra você Nessa data Não Nesta Data querida A única opção Onde caberia O nessa Seria caso Se o parabéns Fosse comemorado Fora da data Ou antes ou depois Aí poderia ser Mas não foi assim Que Berta Ela fez pra cantar no dia E na frase seguinte Tá lá Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitas felicidades A felicidade Muita felicidade Não precisa de plural Muita felicidade É verdade E aí Dona Berta Passou a vida inteira Brigando Divulgando isso E tentando fazer Com que os brasileiros Cantassem A letra certa E aí Além de não cantar A letra certa Ainda queria matar Dona Berta do coração É quando emendava É pique É pique É pique Isso é que não era Dela 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 Bom, vamos lá O nacional O nacional Com a introdução Do ipindamonhangabense Américo de Moura Marcondes De Andrade Espero Brasil Que todos cumprais O vosso dever Ei avante Brasileiro Sempre avante Gravaia buril Nos pátios anais O vosso poder Ei avante Brasileiro Sempre avante Servi o Brasil Sem esmorecer Com ânimo audaz Cumpri o dever Na guerra e na paz A sombra da lei A brisa gentil Lábaro erguei Do belo Brasil Ei, ações Nossos Ouviram do Ipiranga As margens De um povo heróico Brado retumbante E o sol da liberdade Em raios fugidos Brilhou no céu da pátria Nesse instante Gigante pela própria natureza Agora deixa eu falar um verso Que eu aprendi Com você Quando eu entrei no meio do mato Onde os cipóis Não me deixavam ir além Fiz com um gomo de Itacoaruçu Um porta-voz E gritei bem alto Pátria Quero te ver Pois me haviam contado Que era ali que morava Numa casa de árvores Gritei tão alto Que minha voz abriu uma picada No meio do mato Gritei tão alto Que ao gazar das araras E os guinchos dos saguis Não conseguiram abafar Minha voz Que lá foi Tropeçando nos cipóis Chamar a pátria Que velava Depois o silêncio Que é um indo verde Veio com os pés de musgo E mãos de panha Aquietaram as folhas Que falavam Veio cercar o vento Que assobiava Depois o mato Vibrou como vibra Quando passam as antas Pesadas e varas De kaititus Houve um estalar De gravetos E de taquaras E até as araras Se calaram Pasmadas E aos meus olhos Maravilhados Surgiu uma índia Vestida de penas Que tinha no corpo moreno A altivez dos palmitos E que trazia nos olhos Oblíquos e claros A alegria De um dia de sol E ficou espantada A olhar Para mim E eu deslumbrado Com tanta beleza Pois não me haviam contado Que minha pátria Era tão bonita Assim Um, dois, três A liberdade A liberdade No horizonte Do Brasil Já raiou A liberdade Já raiou A liberdade No horizonte Do Brasil Brava gente Brasileira Longe vá Temor serviu Ou ficar A pátria livre Ou morrer Pelo Brasil Ou ficar A pátria livre Ou morrer Pelo Brasil Os brilhões Os brilhões Que nos folhavam Da perfil De astuto Ardiu Houve mão Mais poderosa Zombo deles O Brasil Houve mão Mais poderosa Houve mão Mais poderosa Zombo deles O Brasil Brava gente Brasileira Longe vá Temor serviu Ou ficar A pátria livre Ou morrer Pelo Brasil Ou ficar A pátria livre Ou morrer Pelo Brasil Não tem mais Em que as falanges Que apresentam Face ao chão Vossos peitos Vossos braços São muralhas Do Brasil Vossos peitos Vossos braços Vossos peitos Vossos braços São muralhas Do Brasil Brava gente Brasileira Longe vá Temor serviu Ou ficar A pátria livre Ou morrer Pelo Brasil Ou ficar A pátria livre Ou morrer Pelo Brasil Parabéns Ó brasileiros Já com garbo Juvenil Do universo Entre as nações Entre as nações Esplandece A do Brasil Do universo Entre as nações Universo Entre as nações Esplandece A do Brasil Brava gente Brasileira Donde vá Donde vá Tendo serviu Vou ficar A pátria livre Ou morrer Pelo Brasil Vou ficar A pátria livre Ou morrer Pelo Brasil Vou ficar A pátria livre Ou morrer Pelo Brasil É que a viola Fala alto No meu peito O mar E toda mágoa É um mistério